A limpeza da casa demanda tarefas diárias e tarefas programadas. As tarefas diárias são aquelas que se repetem todos os dias. E as programadas, geralmente, estão relacionadas, por exemplo, com a faxina, que exige maior detalhamento e uma limpeza mais intensa. Nas tarefas diárias, com o objetivo de otimizar o tempo, inicie com os ambientes íntimos da casa e finalize com os cômodos externos. Iniciando pelo banheiro, verifique o lixo, coloque as toalhas para secar, higienize o vaso sanitário e a pia. Não esqueça dos respingos no espelho. Nos quartos, recolha objetos ou roupas que estão fora do lugar e guarde. Arrume as camas e abra janelas para arejar. Na sequência, vá para as salas e escritórios. Recolha objetos que sejam fora do lugar e guarde-os. Tire o pó mais aparente, por exemplo, de eletrônicos ou da mesa de centro. Na cozinha, limpe o fogão, lave a louça, varra o piso e passe um pano de chão. Finalize com a área de serviço ou lavanderia. Lave os panos que utilizou para limpeza, varra e passe um pano no chão. Já as tarefas programadas exigem um nível maior de detalhamento e a periodicidade dessas tarefas será maior ou menor conforme o grau de prioridade do ambiente. Exemplos de tarefas que são programadas com periodicidade semanal. Por exemplo, limpe box do banheiro, pisos e azulejos, limpe as janelas, aspire estofados e lave a roupa. Outras tarefas programadas podem ter uma periodicidade maior. Por exemplo, uma vez ao mês. Limpe a geladeira, coifas, tapetes, a parte interna de gavetas e armários e aspire o colchão. E é assim que se faz para limpar a sua casa. E é assim que se faz para limpar a sua casa.